Música Muito em breve deste mundo eu vou partir Aqui na terra eu não posso mais ficar Mas junto a Cristo estarei a ecoar E glória a Deus e aleluia sem cessar Cidade santa, cidade além Cidade santa é a nova Jerusalém Cidade santa, cidade além Cidade santa é a nova Jerusalém Este mundo para o crente é um tormento A vida aqui é somente tristeza e dor Nosso caminho é cheio de sofrimento Será descanso no gozo do meu Senhor Cidade santa, cidade além Cidade santa é a nova Jerusalém Cidade santa é a nova Jerusalém Olá a todos, olá meus queridos, olá meus amados Bem-vindos, é Benessa e Regiane É um prazer recebê-los aqui Amém Essas canções lindas, são louvores bem De raiz mesmo, tradicionais São maravilhosos que vocês louvam E nós estamos aqui para falar um pouquinho Sobre vocês, sobre essa adoração Que vocês façam o Senhor juntos E para começar, quando começou? A Denésia e a Regiane Onde começou? Quando começou? Nós conhecemos, a gente morava em Sapucaia A gente conheceu, era jovem na mocidade E depois eu fui embora para o Rio E a gente começou a namorar à distância Carta, telefone, essas coisas assim Antigamente não tinha Essa facilidade, né? Não tinha a facilidade que tem hoje E aí nós Aí aconteceu que a gente começou a namorar Aí foi para lá para a gente ficar noiva Aí nós cantamos Ensaiamos um hino em casa E fomos como uma congregação muito simples E lá eles me deram oportunidade para me louvar Porque eu já louvava sozinha Aí eu chamei ele para louvar comigo Você já tinha esse dom, esse ministério? Já, já cantava sozinha Muitos hinos da Mara Lima Eram os hinos que eu cantava, sabia todos de cor Todos Cantava muito E você, Denésia, você já louvava o Senhor? Já cantava? É, eu comecei a cantar de dupla também Lá em Santa Rita de Minas Com meus irmãos lá Com o Zé, com o Samuel A gente cantava Na nossa igreja local mesmo, né? E ajudava eles um pouco lá A gente já louvava o Senhor Já tinha Já sabia mais ou menos O caminho tinha que passar, né? E aí a gente foi para noivar E a gente resolveu ensaiar na sala, né? Batendo papo, conversando Resolvemos ensaiar esse hino E deu certo E nunca mais parou E foi esse primeiro hino que vocês louvaram agora E o que também me incentivou a isso Foi que Antes da gente começar a namorar Eu já gostava do Edenésia Minha mãe um dia teve um sonho E ela falava assim Minha filha, vocês vão casar ainda Eu sonhei com uma cachoeira Uma água muito limpa Muito bonita E vocês dois louvando Vocês vão louvar o Senhor ainda Eu ficava assim Às vezes não acreditava Mas O que Deus deu um sonho para a minha mãe Que Eu faço questão de falar isso Tem dez meses que eu perdi a minha mãe E ela Foi uma bênção na minha vida Então eu faço questão de falar isso Porque foi uma coisa que Me marcou muito Esse sonho Né, sua mãe teve um sonho profético Teve Teve Um sonho muito Muito real Muito real E muito lindo, né? Muito real E que se concretizou, né? Muito lindo Vocês têm quantos anos de casados? Temos, vamos fazer 24 agora em outubro 24 anos 24 anos De casados 24 anos também fazendo a obra de Deus 24 anos fazendo a obra E 24 anos louvando o Senhor juntos Isso 24 anos 24 anos Louvando o Senhor E tudo começou com esse hino? Foi No Rio? Você estava no Rio ainda? É, eu morava no Rio E ele morava em Santa Rita Em Santa Rita Mas você é de Santa Rita? Não, eu sou de Patinga De Patinga Você é mineira também Sou mineira Depois seus pais mudaram para o Rio E você foi também? É, aí eu vim morar em Sapucaia Depois, na minha adolescência Aí nós conhecemos Participamos da juventude em Sapucaia Muitos anos juntos Na mesma igreja Aí ele converteu Na semana Do meu batismo Nas águas Eu batizei em Palmeiras Batizei com 12 anos de idade E ele converteu na quarta-feira E no domingo ele foi Ao batismo Foi a primeira vez que ele me viu Ele se viu Eu ia de longe Você não veio de um berço cristão Evangélico, não veio? Veio Minha mãe Sua mãe? Meu pai não era Mas minha mãe era crente há muitos anos E a gente nasceu no berço cristão No berço cristão Você também Só que a adolescência Infelizmente eu Fugi Cassei um pouquinho do Egito E do mundo Mas sofri muito Sofri Fui nesse mundo Ficar sem Jesus É o filho pródigo A gente conhece o caminho de volta Conheci o caminho de volta Eu sofria muito Até para dormir Era difícil Porque eu só pensava no arrebatamento Se voltar agora eu fico É, eu ficava A família Sua família é de origem Caratinguense e evangélica É, família toda De origem Os calais São origem cristã Cristã Mas, né O filho, né Ele sempre sabe, né O caminho de volta, né É verdade Ele sempre sabe E o pai sempre está lá Preparado Com tudo de melhor Para nos receber, não é? A gente já orava à noite, né Mesmo Não fazendo a vontade de Deus Mas eu orava à noite E falava Jesus não volta essa noite, não Não dá mais uma oportunidade A gente mexia com futebol também Às vezes, no futebol O pessoal fazendo lá o sinal da cruz Para jogar Começar o futebol E eu orava dentro do campo Eu olhava para o céu E olhava assim Jesus não toca trombeta, não Então a gente O desviado Ou quem nasceu no cristão No berço evangélico Ele sofre muito Aí não tem como Tem que voltar para os braços do mestre Quem conhece Jesus Jamais esquece Jamais esquece, né E sabe o caminho de volta Sabe o caminho de volta A segunda lição, né Desse trimestre A primeira lição A segunda Não, foi a primeira Perdão, a primeira lição Falamos da primeira lição De Salomão, né Que Salomão Pediu Sabedoria Ao senhor, né Ele podia pedir tudo O senhor falou assim O que tu queres Que eu vou te conceder Salomão Aí, né A irmã Magda Até perguntou O que vocês pediriam Ao senhor Hoje Se o senhor Te aparecesse Como Salomão O que vocês pediriam Para ele Aí, né Ela Ela estava ministrando Na sala A irmã Magda Ela disse Olha, eu não posso Porque eu sinceramente Não sei o que eu pediria Ela falou Aí eu pensei Pensei, falei assim Olha, irmã Magda Eu acho que eu ia pedir Para ser arrebatada Eu não queria enfrentar a morte Eu acho que eu fiz O senhor Me arrebata Mas hoje Se o senhor Aparecesse assim O que vocês pediriam Para o senhor Tem alguma coisa? Eu sempre oro E peço ao senhor Que não deixe Ele voltar E me pegar Despreparada Que se eu tiver No momento do arrebatamento Se eu tiver Despreparada Eu quero que ele me prepare E me levante Isso aí E a minha oração Eu não faço só para mim Eu faço para o meu esposo Eu faço para o meu filho Eu faço para o meu pai Eu faço para os meus parentes Porque A vida aqui Ela é passageira A eternidade Já pensou O que é a eternidade? Ela não tem fim É uma coisa Que a mente humana Não consegue Calcular Entendeu? É porque A gente não consegue Porque Deus é soberano Ele é supremo A gente não consegue Nem imaginar Como é Deus A gente só sabe de Deus Aquele que ele quis revelar E realmente Como nós vamos imaginar O que é a eternidade? Então assim O que eu acho mais Precioso O que eu peço hoje ao senhor É para não perder minha salvação Eu acho que não tem outra coisa Nada nesse mundo Me apega mais Nada Nada A gente Eu posso falar Já fui jovem Já fui adolescente Hoje já estou madura Eu passei dos 40 Então nada Nessa terra Me prende mais O que eu quero mesmo É o céu Isso é o que eu desejo O pensamento é o mesmo É o mesmo O que eu desejo Muito Muito parecido É isso mesmo Principalmente quando você Vai perdendo pessoas Que você ama muito Aí que você Desgarda a terra mesmo Aí que você Pensa assim Gente O céu O céu é tudo Isso aqui é muito pouco Jesus é tudo Jesus é tudo Isso aqui é muito pouco É muito pouco Isso aqui não é nada É verdade E às vezes a gente Troca o pouco Pela eternidade Porque a gente não sabe Da grandeza Que é a eternidade A eternidade Ela é uma realidade Ou ela é com Deus Ou ela é sem Deus Mas ela vai Ela existe Ela vai estar presente É melhor partir com Cristo Seja agora Seja em qualquer momento Do que ficar aqui sem Cristo Não tem como Aquilo que eu disse A eternidade é uma realidade Para todo mundo Você vai passá-la com Cristo Com Deus Ou sem Cristo Ou sem Cristo Eu até falei isso Para um colega meu Poucos dias Depois de muitos anos Menino de infância Ele encontrou comigo A gente se encontrou E foi muito bom Esse encontro Teveu um amigo Que tantos anos Não via Ele até me perguntou Danésio Você ainda é evangélico? Crente? Eu falei assim Sou Eu falei assim Rapaz Deixa eu te falar Se vir a Deus E ser cristão Esse caminho Não tem volta também Não Ele enrolou a cabeça dele Um pouquinho E falou assim Não, mas O mundo sem volta Eu não falei Que é o mundo das drogas Que é o mundo sem volta Não O mundo do cristianismo Também é sem volta Conhecer Jesus Não tem como mais Conhecer Jesus Ter experiência com Cristo E E vão ver ele face a face Não tem mais como voltar Não tem Acho que não tem retorno mais O amor nos constrange O amor de Deus nos constrange Tudo para nós é Jesus Agora não tem jeito mais Não tem jeito Não tem como E crente pessoal É aquele que crê Aquele que crê Que Deus O nosso criador Também é o nosso salvador Que ele veio O verbo se fez carne E veio Aqui habitar entre nós E através do sangue de Jesus Nós somos Nós temos A salvação e a vida Com Deus E Voltando aqui Esse De lá para cá Nesses 24 anos Vocês rodam Muitas cidades Muitas congregações Levando ao Senhor Quase toda semana Como que funciona Já Já andamos muito Já andamos muito Mas como o tempo Vai passando A idade vai se aproximando Vai chegando Muita gente Nova Graças a Deus A igreja É a coisa mais linda É É maravilhoso A gente O tempo vão passando Outros vão passando E vai chegando Uma geração nova Mas a gente andou muito Depois da pandemia Também E aí diminuiu mais ainda Mas a gente não deixa de sair Até hoje O telefone toca A gente vai com o maior prazer Mas a gente é O campo geral De Caratim Principalmente A gente conhece Praticamente geral Quase todos Faltam algumas congregações Da área rural O campo é muito grande Mas o campo a gente rodou muito E fora Fora do campo de Caratim Também a gente andou bastante Campo missionário A gente vai muito Pro campo missionário Trazem missões A gente foi muito No campo missionário É o que a gente mais ama É um trabalho missionário É um missionário A gente me ama muito E onde Regiane Onde já foi Um trabalho missionário Que mexeu muito com você Tem algum assim Especial Aquele que te tocou Profundamente São Joaquim São Joaquim São Joaquim É Depois de Montes Claro Pé do Rio São Francisco A gente foi fazer um trabalho Com crianças carentes É um projeto Que a gente tem No coração E a gente ama fazer isso Então a gente foi Pra São Joaquim Lá a experiência Foi tremenda A gente conseguiu Levar um carro Lotado de mercadoria Roupa, calçado Saquinhas de surpresa Pra aquelas crianças E foi lindo demais Marcou muito A nossa vida Ver que as crianças Muito sofridas E a gente conseguiu É Pô, quase Uns 100 crianças Dentro da igreja Todos sentados no chão Levei duas moças Pra fazer um trabalho Com eles O Marro foi O Marro foi A gente fez um trabalho Muito lindo As meninas foram Preparadas Pra fazer esse trabalho E a gente conseguiu Colocar roupinha E calçada Com as meninas Aí contaram histórias O Marro tocou violão Cantaram hinos Com eles Fizeram peças Com eles Tudo em torno Da Bíblia Do Evangelho E foi muito bom E foi onde Depois que a gente Fez o trabalho Com eles A gente foi pra outra Cidade cantar Mais próximo lá São João do Pacuí Foi um momento Foi um momento Que eu lembro Que eu fui pra dentro Do carro Na tarde Depois que a gente Fez trabalho Eu chorei muito Eu entrei em pânico De choro Sozinho dentro do carro Cheguei faquejando Se eu não pudesse Deixar esse carro aqui Pra vender Pra distribuir Essas crianças A gente A gente A gente é caminhando Voltando a Caratinga Por quê? É porque Mexe muito Mexe muito A área de crianças Mexe muito O trabalho missionário Ele sempre é Numa região Muito Muito pobre Que tem muita falta Das coisas E aí Também É um meio De evangelizar Que a gente levou As mães Não cristãs E levamos Jesus até elas Também Damos folhetos Falando de Jesus Que Jesus amava eles A gente já foi Pro Jequitonha No sul Da terra Na região Do pastor ali A gente já rodou Quase todas as cidades E pro Jequitonha Também A gente foi Em vários lugares A Assembleia A Assembleia de Deus Tem um trabalho Forte Com missões Implantado Na igreja E realmente O trabalho De um missionário Ele tem que ser Muito valorizado E precisa De muita ajuda De muito recurso E O Marlon Vocês tem o Marlon O Marlon está com quantos anos? 22 22 anos Pessoal Vocês viram o Marlon aqui No início Daqui a pouquinho O Marlon entra E vocês vão saber Um pouquinho mais Sobre quando O Marlon O Marlon Tem pouco tempo Que ele começou É Aquela dupla Agora virou um trio Parece que uns 4 anos Tem uns Uns 3 Para 4 anos No Marlon Então 3, 4 anos E foi lindo O que aconteceu Foi o projeto de Deus Que a gente nunca esperava Que ia cantar de trio Nós vamos daqui a pouco Para um breve intervalo No segundo bloco Vocês vão conhecer um pouco mais Do Marlon Nós vamos conversar com o Marlon Que é o filho Da Regiane Do Edenésio E para a gente Encerrar esse segundo bloco Vocês louvam mais uma Para nós Para o pessoal de casa Não há satisfação Nem riqueza terrenal Se tu negas ao Senhor Esta vida só É um sonho perenal Quando andamos em seu amor Trinta peças De pratas Deram por Jesus Trinta peças De pratas Por quem era a luz Eu também tenho culpas De sua morte cruel Sempre rogo Ó Deus me perdoe Por ser tão infiel Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes De uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Que pode transformar a sua São uma história O itsão O ansap Volt Usa E rajor Evima A rasa Com sua 润 Am Speaker Ever Obra Livonia Estamos de volta no nosso segundo bloco do ADEC Music e agora o Edenésio, a Feijani e o Marlon o Marlon é filho desse casal abençoado Marlon e aí Marlon, a gente já conversou aqui nos bastidores eu sei que tem muita história mas você cresceu ali vendo seu pai e sua mãe sempre louvando, sempre mexendo com música e como que foi? você também a influência já veio do seu lar eu imagino, a primeira, você cresceu envolto de música, de instrumentos dos seus pais viajando, louvando ao Senhor mas e você? quando você descobriu que tinha esse dom com esse talento na verdade os louvores, a raiz parece que veio ao encontro a mim porque hoje eu olho assim, eu sou um rapaz jovem mas uma boa parte de mim são dos hinos antigos eu gosto eu ouço até hoje gosto muito dos hinos antigos o tempo foi passando a gente foi eu gostava eu estava ali com com o Tales na época da banda aqui no Tempo Central aí eu comecei meus pais eram sonhos deles que eu tocasse trompete e aí comecei fiz um ano de partitura já estava nas últimas aulas de partitura aí o que aconteceu eu fui por motivações dos meus pais mas não era meu sonho porque um sonho que eu já tinha desde mais novo assim, eu vi umas pessoas tocarem guitarra na igreja eu ficava apaixonado com aquilo eu falei assim que som maravilhoso que instrumento diferenciado eu falei assim quero tocar lá quero chegar lá mas pra isso eu abandonei a banda de sopro eu falei assim com meus pais eu falei assim eu não vou a partir de hoje eu não vou mais a aula e eu quero tocar guitarra eu quero esse instrumento aí foi até um choque pra vocês né foi uma surpresa foi uma surpresa não eu fico chateado não é porque eu não queria o instrumento de corda é porque eu achei assim tá na hora de pôr a mão já pra tocar na banda né da sede é o sonho de todo a gente louva o senhor eu quero ver o filho cantando ou tocando né e ele parece que foi uma bomba que veio pro nosso lado logo agora você já tá na hora de começar vai demorar mais agora até começar outro quem sabe você nunca vai conseguir aprender a tocar violão começou no violão né mas com três meses de aula né nós pagamos um rapaz pra fazer aula em casa com três meses eu chamei no particular e perguntei vai dar futuro ou pode encerrar não tem jeito aí o Helberval falou assim ele vai arrebentar ele não vai só ele não vai só fazer base pelo jeito ele vai só lá porque é isso vai desenvolver muito ele falou que ele era muito bom de ouvido que ele ia tocar muito então ele pegava os dedos mal e colocava nas cordas dentro do zero mesmo dentro do zero e tipo assim o mais incrível que pareça parece que foi uma coisa que eu treinava em médio umas três, quatro horas por dia naquela época todo dia né com menos leitura ali e incrível porque foi coisa assim tão tão rápido em dois, três meses já pegava as as notas quase tudo né até as pestana porque as notas mais difíceis né então coisa assim que foi um desenvolvimento muito rápido coisa que os outros alunos dele na época não tava nesse desenvolvimento eu desenvolvi muito rápido então parece que foi uma coisa divina mesmo foi coisa de Deus ali e um talento também natural né um talento natural e Regina você me contou que você teve também teve um fator também aí que que ajudou nessa é eu tive um sonho e nesse sonho eu pegava uma guitarra e eu solava essa guitarra só que eu solava e eu falava assim meu Deus mas eu fiz aula e eu não sei de música os meus dedos eles não não obedeciam a minha mente ele desenvolvia na guitarra assim uma coisa que eu falava meu Deus o que que tá acontecendo comigo eu falava assim no sonho e eu pensava assim gente é mas isso não é pra mim um toco aí quando o Marlo falou que não queria né aula de sopro mas não queria seguir essa área eu já fui entendendo também que o sonho não era pra mim era pra vida dele que Deus tinha algo e ele desenvolveu muito rápido realmente né e depois veio o pastor Jovelito né Marcos o pastor Jovelito ele me motivou a querer tocar na igreja né uma coisa assim que eu fiquei muito seguro de começo muito tenso é medo né vou errar vou errar vou errar e ele me criou coragem expectativa me deu aulas né foi um professor eu gosto muito dele é um ótimo pastor e um ótimo músico também ele pegava tudo de ouvido o pastor Jovelito era um cara sensacional porque ele conseguia tirar assim a pessoa tava cantando ele só ouvindo nem precisava estar com o instrumento já sabia a nota que a pessoa tava cantando então assim era um faz que entendia muito na parte musical e me motivou e ali eu comecei né a começar a tocar na igreja e foi a época também que o senhor ele tem estratégia pra tudo foi a época que o Marlo decidiu realmente servir ao senhor se tornar membro da igreja que o pastor Jovelito falou assim como você vai tocar se você não é membro aí isso ele já não então eu quero ser membro eu quero firmar na igreja então isso tudo foi algo que Deus preparou pra abraçar ele mais porque quer dizer que é filho de crente que tá na igreja né com sinceridade e quando a pessoa toma o compromisso de batizar passar pelas águas tomar a santa ceia é a pessoa que é um compromisso a mais né então isso aí ele viu que ele precisava de tomar uma responsabilidade a mais pra tocar na igreja e isso tudo foi caminhando foi tudo muito rápido foi tudo muito rápido e voz Marlo já tinha voz ou era só instrumental até então é a parte era só instrumental né porque quando eu fui né pegava com os hino raiz eu queria louvar eu punho uma nota e a voz saia em outra e foi uma dificuldade foi um bom tempo pra treinar isso foi o pastor me ajudando minha mãe também me ajudando de vez em quando pra afinar a voz com o violão né que tava né aquela voz punho um tom e a voz em outra no sul e no norte né mas o tempo a gente foi foi levando e passou o momento que eu comecei a pegar essa voz né começou a afinação não foi da noite por dia isso demorou uma cerca de tempo mas aí a gente começou também criar coragem também de de louvar nas igrejas foram nas igrejas mais mais como eu vou explicar mais congregações né e a gente começou a louvar né e a gente começou ali louvar destravar né porque eu já tava um pouco destravado na parte musical mas parte vocal era uma pessoa totalmente travada né e sim foi de pouco a pouco a gente foi destravado e quando começou uma dessas três né a dupla agora é um trio pai mãe agora filho quando começou quando assim eu nem imaginava cantar assim juntos não eu não imaginava isso não foi de surpresa sim eu já fazia a primeira voz né é assim eu brincava com meu pai e minha mãe né fazia a primeira aí meu pai fazia a segunda a gente fazia isso em casa também a gente ficava isso na igreja ainda não mas não tava dando muito certo né e se fazia só a primeira a segunda trabalhando mesmo né nem sentado no sofá trabalhando resolvia querer cantar dentro de casa mas mas a esse esse ministério mesmo do trio mesmo ele começou dentro de uma barbearia dentro de uma barbearia muito engraçado lá em Matipor foi Marcos foi foi uma coisa inesperada né foi naquela tarde né a gente começou eu comecei a puxar um hino né aí eu pedi meu pai fazer a segunda e o dono da barbearia pediu pra gente louvar e foi tão engraçado que sempre tava chegando gente e gente pra ouvir também né cortando cabelo e ao mesmo tempo a gente tava evangelizando né e foi tão foi tão assim uma coisa tão surpreendente que a gente começou a louvar eu puxei a primeira voz meu pai puxou a segunda e minha mãe chegou depois atrasada assim mas tava lá em cima resolvendo as coisas e quando ela desceu e ela conseguiu assim espontaneamente pegou a terceira voz então foi uma coisa assim muito é especial pra gente né porque hoje a gente consegue fazer o trio de voz e os meninos tava cortando cabelo e ele falou assim ah mas não sabia que vocês cantavam de trio eu falei assim nem eu isso aqui surgiu agora pra não saber foi surpresa as coisas engraçadas aí as coisas de Deus também quem faz com o senhor não é só nada ele é tudo faz só um pedacinho dessa que vocês louvaram lá na barbearia a primeira que vocês conversaram juntos assim oficialmente o sino chama-se hora do salvador voz da verdade quando a vida se torna difícil quando você não se sente alguém quando desprezo invade a tua alma quando das marcas só restam feridas quando o amor não é alcançado quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor é hora de ter o salvador o salvador ele é Jesus que por você morreu na cruz sua vergonha e seu desprezo ele levou carregue a sua cruz juntinho dele que a força dele te torna capaz e o amor que o mundo não te deu Jesus te dá gente o que é mais legal o que é mais interessante é ver o Marlon que é jovem gostar e louvar esses louvores raízes esses louvores mais antigos que são maravilhosos porque não é muito comum não é? não hoje os jovens a maioria não a maioria tem uma certa parte de jovens que curte os hinos raízes e o outro já é só mais os atuais mas eu gosto muito dos hinos raízes que eu aprendi que só as letras são lindas pode ser talvez um pouco alguns estilos pode falar assim alguns jovens falam ah mas é desatualizado tudo bem a gente entende que tudo pulizou hoje mas as letras não tem explicação não são iguais não são iguais você pega os hinos de José de Paula você pega os outros cantores aí Voz da Verdade são os hinos que são as letras fazem você falar até Luiz Arran Arthur também eu ouvia então assim são coisas assim especiais que que marcou a minha vida desde a infância ouvindo raízes dos meus pais já estava no vento ouvindo raízes então não tem como não tem como ouvir os dois cantar Julio César Marlene eu entendei de novo então você vai pegando raízes aquela raiz foi crescendo no meu coração também eu sempre senti ver também é por antes gostar o pai e mãe você é meu filho você podia dar essa honra pra nós nunca abandonar as raízes porque você é jovem não gosta isso não isso é ultrapassado não não pensa nisso não porque vamos conservar os hinos que marcou a história milhões de almas se renderam a Cristo através dessas canções então nós vamos valorizar isso até o fim às vezes a gente não muda o estilo a gente poderia mudar um pouco o estilo mas a gente não está conseguindo a gente quer conservar isso aí por muitos muitos não gostam já chegou o momento de algumas rejeições mas mas são poucos é raríssimo a maioria ama gosta e dá força pra nós continuar é muito lindo né gente e essa você falou assim rejeições talvez nem rejeições às vezes as pessoas mas acho que tudo na vida é assim é gosto é gosto são gostos não tem gosto isso só faz eu amar mais ainda aí não tem jeito e eu acho que tudo que vem do Senhor não tem jeito de ser ultrapassado né não tem jeito tudo que vem do Senhor não tem como e Marlon nisso tudo hoje você faz parte também do Ministério de Louvor da igreja ou não hoje você está mais com seu pai com sua mãe no trio assim a gente sai de vez em quando né encontrei agora de voz aí ultimamente não estou tocando com a banda da igreja vez em quando a gente sai para tocar com uma banda assim vez em quando cá mas é pela situação do meu trabalho também os horários também vez em quando não batem então assim é complicado fazer um compromisso né a longo prazo sendo que às vezes afeta os horários mas quando sempre quando der a gente sai um pouco com meus pais ou às vezes eu vou algumas igrejas me chamam para tocar e a gente está ali quando está por aqui está na mocidade nos jovens local mesmo é porque o pessoal aqui no campo da assembleia a assembleia de Deus Caratingo o campo é grande e realmente às vezes nem pega um músico de uma congregação para vir ajudar na outra isso é muito bom né porque a gente pertence a uma igreja só ou um corpo só isso e Marlon e passar a juventude essa idade que você né hoje você já está até um pouco mais maduro né acho que mas passar essa parte na igreja acompanhando agora seus pais já tem uns 4 anos que vocês cantam em trio 3 para 4 anos 3 para 4 anos por aí foi difícil ou não a gente fala é gente não é fácil né porque a gente a gente tem que estar um pouco mais preparado a gente vai sair também e a gente é uma família né então às vezes a gente pode é estar um pouco chateado um com o outro alguma coisa assim que acontece em casa mas a gente tenta tudo resolver né o máximo possível e chegar lá na igreja Deus agir né porque a gente é uma família né então assim você falar que é fácil não é fácil né como para mim como para os meus pais não é fácil é porque você vive dia a dia né é o dia a dia todos os dias a gente todo mundo conhece as qualidades e os seus defeitos então se é um defeito ou a qualidade do outro não é fácil esse jovem servindo ao senhor que é um jovem cristão na sociedade atual é é muito difícil porque o cristão os princípios dele são os princípios de Deus né nós não temos princípios relativos princípios próprios né nós temos que seguir o que manda a palavra de Deus vocês acham também que para um jovem hoje é mais difícil sempre foi sempre foi sempre foi só que hoje a atualidade a facilidade a facilidade a internet eu acho que é mais difícil é mais difícil eu reconheço muito para a nossa época foi difícil isso foi 20 anos atrás imagina 30 né outros mas eu acho que não tem comparação porque o mundo está violento o mundo está de mal ao pior e esse mundo da tecnologia avançada e para os jovens que estão eles têm só Deus é muito difícil não é brincadeira não é uma benção né então tem um filho firme com a gente é difícil mas não é impossível tem como servir a Deus no meio da tribulação no meio da esticuldade a igreja nunca vai parar e vai ter jovens servindo a Deus até o arrebatamento até o arrebatamento os jovens não vão parar nós não temos tempo os jovens da chamada do arrebatamento vão estar aí vão estar aí e a Bíblia nos dá vários exemplos né gente de várias pessoas que serviram o Senhor em meios hostis e nunca cederam né nós não temos tempo nós estamos acabando o programa foi um prazer receber isso aqui né foi um abenço um privilégio pra nós a ADEC TV a família ADEC né vocês também fazem parte da família ADEC que Deus abençoe continuem abençoando o ministério de vocês e que vocês ainda possam levar né muita luz muito né desalar o bom perfume de Cristo por onde vocês forem porque eu sei que tem muita história nessa longa jornada de vocês já e eu queria que vocês encerrasse né com o louvor mas a gente vocês também podem despedir do pessoal deixar algum recado pra quem está nos assistindo eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos com vocês né com todos é pra nós foi maravilhoso é não tem o tempo o tempo não dá pra gente falar tantas experiências tanto testemunho né que já aconteceu com nós de acidente fazendo a obra de Deus e muitas outras coisas mais mas vale a pena vale a pena você que está nos assistindo é você que louva o Senhor tem esse talento faça o melhor pra Jesus dá tudo que você tem pra fazer a obra de Deus não pare vale a pena louvar o Senhor porque nós vamos ver Jesus faça a faça e vamos estar no coral celestial todos juntos louvando o Senhor eu quero agradecer a oportunidade né de estar aqui com vocês e só quero falar com os irmãos que não deixa de louvar você que tem um dom mesmo que você não cante às vezes no público mas você canta em casa você tem uma voz você tem um fôlego de vida e o louvor ele ajuda a gente muito eu tenho passado situações igual no ano passado fiquei com minha mãe no hospital quase 70 dias ai de mim se não fosse o Senhor se não fosse às vezes adorar o Senhor junto com a minha mãe ali sabe pra vencer aqueles dias porque o louvor se adorar o Senhor na bonança é muito fácil mas na luta não é fácil não mas é o modo que a gente às vezes expressa até pra Deus que a gente está sentindo através do louvor que a gente não consegue às vezes expressar com palavras porque as lágrimas não deixam o momento é muito difícil mas às vezes através do louvor você pede ao Senhor é tipo uma oração cantando tipo um desabafo com Deus é um diálogo com Deus muitos louvores são assim então assim que vocês louvam ao Senhor nem que seja em casa no trabalho não importa mas que o louvor esteja nos lábios porque nós fomos chamados pra adorar e a Bíblia fala que aquele que tem fôlego não é aquele que tem voz é aquele que tem fôlego de vida louvo Senhor louvo Senhor assim como a noite espera pelo dia assim como a praia espera pelo mar assim como as nuvens esperam pelo vento com mais ansiedade eu estou a te esperar te espero chorando te espero Mestre querido estou-me curvante ante o peso da cruz me ajude a chegar ao meu lar prometido sem Ti não consigo viver meu Jesus amém 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 amém